Guerreiros e guerreiras da enfermagem, sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos apresentar a técnica da sondagem nasogástrica, como passar uma sonda nasogástrica. Para a realização do procedimento, os materiais utilizados serão uma seringa de 20, a sonda nasogástrica, um pacotinho de gás, as luvas, não precisa ser estéreis, as luvas são de procedimento, uma máscara, o esparadrapo, uma clorexidina ou alguma outra substância para você desengordurar a narina do paciente, a xilocaína e o estetoscópio para fazer a ausculta após a inserção da sonda gástrica. Você vai colocar a máscara, calçar as luvas, abrir todo o material, a sonda gástrica, as gases, a seringa de 20 ml e após a abertura do material, você vai explicar o procedimento para o paciente, deixando o paciente dos riscos e dos benefícios do procedimento. Então, você vai começar o procedimento fazendo a higienização do nariz do paciente para realizar a fixação da sonda no final do procedimento. Você vai descartar um pouquinho da xilocaína geleia, mesmo ela sendo estéreo, é recomendado que você despreze um pouco da xilocaína. Você vai fazer a mensura da sonda e você vai medir a sonda sem encostar a sonda no paciente. Algumas literaturas dizem que a medida da sonda é a partir da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e do lóbulo da orelha até o apêndice tifoide. Outras literaturas já falam que a medida deve ser a partir do lóbulo da orelha até a ponta do nariz e da ponta do nariz ao apêndice tifoide. Tanto do lóbulo da orelha ou da ponta do nariz não vai fazer nenhuma diferença. Você precisa saber que a medida final termina no apêndice tifoide. E aí você vai fixar o esparadrapo no final dessa medida que vai corresponder ao apêndice tifoide. Após a lubrificação da sonda com xilocaína, você vai iniciar o procedimento inserindo a sonda na narina do paciente. É importante você questionar o paciente se não há nenhum desvio de septo ou alguma lesão nessa narina. E solicitar o paciente, se ele estiver consciente, para que ele vá deglutindo a sonda. E aí o que você vai fazer? Você vai continuar inserindo a sonda, pode ir empurrando a sonda, vai empurrando a sonda. Se você precisar, nesse meio, fazer outra lubrificação com xilocaína, você vai fazer. E até onde que você vai inserir a sonda? Você vai inserir a sonda, você vai empurrar a sonda até chegar da marcação que você fez, que corresponde ao apêndice tifoide. Chegou nessa marcação, você não vai introduzir mais a sonda. E aí você vai realizar o teste da ausculta gástrica. Como é feito esse teste? Esse teste é feito por meio da injeção de ar. Você vai injetar 20 ml de ar e vai fazer a ausculta, e vai tentar fazer a ausculta na região empigástrica do paciente, tentando auscultar o gás que foi injetado. E essa ausculta corresponde ao posicionamento positivo, que é a sonda está gástrica. Você pode fazer também outro teste, que é o teste do aspirado gástrico. Aqui nós não mostramos. Você vai aspirar conteúdo gástrico da sonda gástrica. E voltando, corresponde que a sonda está em posição gástrica. Após o teste da ausculta, confirmou que a sonda está posicionada, você vai realizar a fixação da sonda. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir aqui. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal. Um abraço, até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma